Muito obrigado mais uma vez. A primeira música chamava-se Sobremesa. A segunda, Femme. E esta próxima... Chama-se Verdade. Esperemos Costa. A verdade é uma coisa igual que é, faça aquilo que fizer. Um rio que separa um frio, tá de nada mais que há. E os sapatos que hoje pôs para correr, não resulta nada. Pai, terei tu levar da força das... E o seu wisse, quem quiser falar. 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 Música É louvar um peito e acabo sem ver o que alguém quis te perder Se a verdade é alguma coisa qualquer dia é algo de ser É verdade que é verdade nem sempre é verdade E que a culpa ainda tem o que te chutar Música 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 Música